Tem muitos pais perguntando como lidar com crianças com autismo que fazem birra. Como toda criança é especial, ela precisa ser tratada de uma maneira diferente. Então, a birra é também uma expressão de um descontentamento que eles têm. Mas a orientação é a mesma, de você não obedecer, não fazer aquilo que a criança pede. Porque a birra, ela se repete sem nenhum motivo também. Mas tem que ter mais cuidado com as manifestações. Por quê? Por causa das características dele, das dificuldades que ele tem. Então, é bom você conversar com o médico para ver qual é a orientação que o médico dá nesse nível de autismo que seu filho tem.